Fala galera, eu sou o Delivinária, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War aqui no canal. Bom galera, hoje eu vou falar sobre o novo evento que está tendo da Campos de hoje, na verdade vai ter. Estou gravando esse vídeo no domingo, então são 7 horas, o evento só entra geralmente às 23 horas, mas vocês já estão vendo aí na segunda-feira, então o evento já está rolando, tá bom? Antes de tudo aí já se inscreve no canal, deixe o seu like, é muito importante o like de vocês, deixe a inscrição de vocês, ajuda o canal a crescer, beleza? E também me incentiva a trazer mais vídeos aqui para vocês. Uma outra coisa, se vocês quiserem fazer um coach comigo, eu estou fazendo esse tipo de serviço, inclusive de farm também, tá? Então fala comigo lá no Facebook ou no Instagram, que a gente conversa e combina, beleza? Então vamos lá, vamos agora para o evento. A gente vem aqui, né, notícia, como eu falei, o evento não está rolando ainda, para vocês provavelmente já está, para nós na verdade, né, na segunda-feira. Então esse aqui é um evento, tá? É um evento de caridade, a Campos de hoje geralmente faz, né, esse tipo de evento, de caridade aí, de tempos em tempos. Aqui no caso eles vão ajudar uma instituição para... Para proteger os animais marinhos aí, então é bem legal aí o que eles estão fazendo. Bom, aqui no caso a gente vai farmar, né, vai jogar o jogo normalmente e vai pegar as pérolas, tá? Então a gente pode coletar aqui até 5 pérolas por dia. Deixa eu ver aqui se são realmente 5 pérolas por dia. Isso aí, no máximo 5 pérolas por dia. E você vai conseguir aí pegar os seguintes gifts, no caso, rewards aí. 50k de mana, se você pegar 1 pérola, 50k de energia, pegar 3 pérolas. E 50k de energia mais 50k de mana, pegando 5 pérolas. Ao todo, por dia, a gente pega 100k de mana e 100k de energia. Lembrando, gente, que hoje aí é o primeiro dia, né, então dá para fazer aí antes do meio-dia, que é quando reseta, dá para fazer como se fosse um dia. Então já faz aí e já pega essas 5 pérolas que está de boa, beleza? Então aqui temos o evento 2, né, que é o bônus, né? Sempre tem um bônus. Então se a gente, para coletar aqui, na verdade, a gente pode vir no cenário, né, no Karos, na Arena, Guild, Rift Dungeon e a Raid também, tá? Já no bônus, a gente pode vir aqui no Dimensional Hole e no Predador. No Dimensional Hole a gente ganha 1 pérola cada vez que a gente vai, sendo que a gente pode pegar no máximo 10 pérolas, tá? Então no máximo 10 entradas. E no Predador só pode fazer 1 vez e a gente ganha 5 pérolas. Então no bônus aqui são 15 pérolas, tá? Você já adianta uns 3 dias aí do seu evento. Beleza? Então vamos lá. Agora o terceiro evento, né, que é onde eles vão dar realmente os itens. Se a gente pegar aqui são 5, 10, 15, 20, aí 30, 40 e 50, tá? A gente vai pegar aqui 2 Mystic Scrolls, 20 Ancient Coins, mais 100 Summon Stones, mais 3 MS, mais 30 Ancient Stones, Ancient Coins no caso, cristal vezes 200 e 1 LD. Então a gente vai ganhar 1 LD no final do evento com 50 pérolas, tá? Então se você não fizer nenhum bônus, que eu acho um pouco difícil, no décimo dia a gente já vai conseguir pegar essas pérolas. Eu acabei esquecendo de falar, mas o evento ele vai de hoje, né, dia 20, tá? Domingo até o dia 4 de julho, tá? Então a gente tem até o dia 4 aí pra poder fazer. Então, cara, são 14 dias de evento e em 10 dias a gente consegue fazer todo o evento se não pegar nenhum bônus, tá? Se pegar os 2 bônus lá, os 15, as 15 pérolas de bônus, a gente consegue completar o evento em 7 dias, beleza? É tipo a... caramba, Sodaco, eu esqueci o nome dele em português. Mas a Samara, a Samara vem em 7 dias aí, tá bom? É, eu no evento 4, tá? Aqui já é mais no global, se a gente conseguir pegar 25 milhões de pérolas, de ganhar 2 MS, se eu conseguir completar 50 milhões de pérolas, a gente ganha 5 MS. Então são 7 MS a mais aí que a gente vai ganhar, tá bom? E ele vai integrar todos os 6 servidores, beleza? É o World mesmo. Então é bem tranquilo aí de fazer, eu acho que dá pra pegar esses 50 milhões aí tranquilamente. E a Campo de Hoje, ela fala aqui, né, que ela vai doar pra Coreia Green Foundation. Então é pra essa instituição aqui que eles vão doar, beleza? Então é isso, esse é o evento. Diga uma pra mim aí, o que vocês acharam desse evento? O Campo de Hoje sempre tem doado e sempre tem feito esse tipo de evento, então é tranquilo. É normal eles fazerem esse tipo de evento. E eu acho bem interessante, tá? Então me digam aí o que vocês acharam do evento. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí também e eu respondo pra vocês, beleza? Então se inscreve no canal, deixa aí o seu like. E se você quiser fazer algum coaching comigo, manda mensagem lá no Facebook ou no Instagram. Tranquilo? Então valeu e até a próxima.